O que é o dia de aula? O meu dia de aula é o Tuditá, então... Tá noite o dia de aula, eu não sei. Tá noite. Amanhã já é minha aula, mas é melhor tomar... Mãe, tô gravando! Eu bebi água. Eu não bebi água. Eu tenho que desistrar. Eu falo muitas coisas erradas. Um suquinho de fruta. Pra não... Alguma coisa. Só bater isso aqui, porque... Acho que é uma molhação. Então... Eu vou chutar um pouquinho pelo Tuditá que eu e depois... Vai chutar bastante. Tuditá que noite. Eu tenho que saber. Tô noite lindo. Rapazinho, já é tão noite. Eu vou comer uma pizza. Porque eu não tô do jeito de comer pizza. Porque a pizza só fica aberta à noite. Hoje ela fica aberta à noite. E amanhã ela tá perto. Toda Tuditá. Toda Tudit. Toda Tudit. Pai. Eu vi um pouco de aula. Um, eu vi um pouco muito bem. Ah! É pra levar pra casa. Gente, é pra levar pra casa. Achê que é pra levar pra casa. Música 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 Música